A da seleção brasileira, Andrei, na categoria, belo lance, Marlon volta atrás, mas volta de forma perigosa, Mercado obrigando, John Mercado, volta do John Mercado. Isso, acho que é uma excelência. Cristian Garcia pede na entrada da pequena área, tem cruzamento, a bola passa pelo Quinhones, acaba não chegando. Medina, encara a marcação, tem cruzamento. Vitti, de novo o John Mercado. Vem para a entrada da Cahar, na boa para o Alexander. Grande área, John Kennedy, de calcão, Hendrik pediu. Passou pelo Medina, consegue o cruzamento, ainda cabe lá, vem Equador, bola na entrada da grande área. O grupo, acreditou de longe, é tiro de meta. Viu, Luiz, a dificuldade para Mikael. Marlon, a sobra do Maurício, bote daí, Maurício, acreditou. Marlon vem atrás do rebote. Beleza de bola, John Kennedy no André. Passou na boa, Kelvin. Está procurando alguém, levantou a cabeça, o cruzamento. Tenta passar, consegue a tabela com John Kennedy e Kelvin no cruzamento na direção do Hendrik. Marlon consegue um bom domínio, ajeitou, acredita de longe. Mas bateu fraquinho. Alexander com espaço para o cruzamento, optou pelo drible. Passou na boa, Alexander no cruzamento, Hendrik! Perdeu! Na risca da pequena área, o cruzamento veio na cabeça, veio na boa, veio bom demais. Está aí o pai dele, o Douglas. Falta para o Brasil. Isso, a ser mais excelente, a ser mais excelente. O Bano também tocou muito, faz o toque. Bola quase chegou no Hendrik. Tremendo bate-rebate, Hendrik foi desarmado, chute de primeira, defendeu o Vilha! Numa jogada treinada, Kelvin vai se posicionando para bater no escanteio. Jogada meio confusa com os zagueiros dentro da grande área, um tremendo bate-rebate, olha ali! Lançamento em profundidade, bola longa para o Bano. Companheiros de Vasco durante muito tempo, PC Maurício na entrada da grande área, faz o toque. Kelmi. Amanhã, às 5 da tarde, no Sport TV, tem Uruguai e Peru, falta de primeira. Apoi muito pouco até o momento, tem dobra aí com o Alexander, beleza de bola! Alexander adiantou demais! Cruzamento na segunda trave. E ganhou! E lá vem Hendrik, faz o toque, Andrei puxado, ele pede um pênalti! Segue o lance. O Vítio está no Vancouver Whitecaps, está jogando no futebol norte-americano. Bola para ele, bom desarme, hein? Mas teve falta. Falta marcada no Obano. E cartão amarelo, está aí o Arthur. 0-0, Equador 0, que lançamento bom, hein? Jogadaça do Hendrik, na categoria, no talento, Hendrik. Não adianta ficar todo mundo para trás da linha da bola. Medina acelerando pela esquerda, o cruzamento. Obano não deu em bola! Vai terminar o primeiro tempo. Zero Brasil, zero Equador. O Vítio entrou bem, por exemplo, contra a Bolívia no primeiro jogo. Mas vamos ver... Pede na frente o Obano. O Vítio na cobrança. Deixou com o Patrick. O cruzamento. Tira bem o Henrik. Vamos lá, Hendrik. Tenta um toque ali para o John Kennedy, nem para o John Kennedy, nem para o Gabriel Peck. Pessa, Brasil. Peck bate. E o Brasil... Sascre, mantendo, Sascre, mantendo. Na grande área, o Brasil vem no talento de Hendrik. Kelvin. Cruzamento, bola fechada. E atira. Alexander pediu. Bola para o John Kennedy de bicicleta. Tem muito recurso o John Kennedy. Ele curtiu o lance. John Kennedy pediu. Marlon preparou a jogada na entrada da grande área. John Kennedy. Traz André! Chegou chapando. E a chapada do André subiu. Sobre o gol de Vilha. Patrick Mercado acreditou de fora. Bateu para o gol. Tem desvio. Riquelme tirou mal. Chute do Mercado. Gol! É! Do Equador. Patrick Mercado. Chutando da entrada da grande área. A bola desviou na marcação. E Mikael... Gol! 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 Patrick Mercado! O Equador sai na frente com o chute da entrada da grande área. Tem habilidade Medina. Bola desviou no Kelvin. Estava marcado. André faz o toque. Hendrik gira. Protege. Vai Hendrik! Vai Hendrik! Ajeitou, bateu! Gol! É do Brasil! Marlon Gomes empata o jogo. E tem dancinha com o Alexander. Marlon Gomes. Livre. Olha o Hendrik. A assistência foi dele. Um Brasil, um para o Equador. Eu? Eu? Vem o Brasil mais uma vez. Jogada perigosa. O cruzamento. John Kennedy! Para fora! Quase a virada brasileira. O Brasil cresce no jogo. John Kennedy. O Brasil quero uma virada. Beleza de bola. Lá vem Kelvin. O toque no meio. Pirani bateu. Pirani! Goal! É do Brasil! Gabriel Pirani! O Brasil virou! Goal! Segundo gol brasileiro. Agora Brasil 2. Equador 1. Sai para a festa. Gabriel Pirani tentado no primeiro chute. Duas vezes. Travar. Aceleraram a seleção equatoriana. Tem lançamento para o Medina. Medina ficou cara a cara. Dominou, bateu para o gol. Bateu mal. Teve falta do Medina, né? Teve falta do Medina. Quinhones. 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 Obrigado.